Um falso advogado tem aplicado golpes pelo estado de Minas Gerais. O fraudador se passa por um profissional e exige um pagamento antecipado para liberar indenização e depois some. Um especialista alerta sobre como evitar ser mais uma vítima de estelionato. Ilma Freitas mora em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH. Ela foi uma vítima do golpe do falso advogado. Comunicou para o telefone, estava o nome da advogada e eu acreditei que fosse ela mesma. Ela falou assim, ah você, o Brasil Cádio, denizou você com 44.800. Logo depois, a falsa advogada pediu que Ilma fizesse um PIX no valor de R$ 427,35. Depois de feito, ela não conseguiu mais contato com o estelionatário. Rita foi outra vítima. Ela mora em Leopoldi, na zona da Mata Mineira. Ele me pediu para que eu mandasse, que eu estava com um débito para me receber. Então, o governo atual colocou um monte de taxa de empecilho. Então, eu tinha que pagar, mas que ia ter ressarcimento de 100%. Eu peguei e mandei um PIX de R$ 12.750. E aí, na manhã seguinte, eu liguei para o escritório e aí as secretárias dele me confirmaram que era um golpe, que ele não pedia dinheiro para nada. Esse golpe do falso advogado parece ser novo, mas já tem escritórios de advocacia que registraram clientes que caíram ou quase caíram no ano passado nesse tipo de fraude. Por isso, os profissionais estão alertando e pedindo que você tenha muita atenção e que confira quem está entrando em contato. Ele liga para o escritório de advocacia, ele liga para o seu advogado a partir do telefone que ele tem na agenda dele, esclarecendo aquelas informações se realmente aquele contato pedindo dinheiro, que via de regra não acontece, foi de fato feito, foi de fato originário do escritório de advocacia.